Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer dois DIYs de Halloween e o primeiro vai ser uma abóbora em EVA, então esse moldezinho aqui da abóbora eu vou passar para o EVA o molde vai estar lá na descrição do vídeo no meu blog, depois de passar para o EVA vai ficar assim aí agora gente, olha que perfeito que ficou, eu vou pegar uma canetinha, peguei uma canetinha aqui a canetinha marrom que eu peguei, mas vocês podem utilizar a canetinha laranja também que dá super certo e vou fazer uma marcação com a canetinha, de um lado, aí agora eu vou pegar um pedacinho de EVA se caso você não tiver o EVA você pode fazer com o dedo também, mas eu vou ensinar os dois de jeito nesse vídeo aqui, tá bom? e vou esfumaçar, ó, com o EVA, passar o EVA por cima, tá vendo que deu uma esfumaçada? olha, e eu fiz do outro lado também, olha como é que ficou, perfeito, parece que dá uma impressão de 3D e agora eu vou passar em volta também, tá gente? a mesma canetinha, se caso você não tiver essa canetinha, você pode passar vermelha também que dá certo também, tá? aí é só esfumaçar gente, se você é inscrito aqui no canal, já deixe seu like se você não é inscrito, se inscreve no canal compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, tá bom? é um vídeo bem facilzinho é uma ótima decoração para quem vai fazer uma festinha de Halloween agora, dia 31 então essa dica é maravilhosa olha como é que ficou, gente? vou fazer essa partezinha aqui de cima, fiz essa parte, olha passei um pouquinho o dedo e ficou desse jeitinho aí eu tenho aqui a boca, né? o molde vai estar lá na descrição do meu vídeo, como eu disse antes então é só passar lá que vai ter todos os moldes direitinho aí eu vou colar a boquinha aqui, ó colhei a boca ficou bem legal colhei os olhinhos e o nariz também e por final eu colhei o cabinho, né? e ficou desse jeito e fiz esses outros duas abóboras também ficou super legal então, gente, eu vou fazer agora um fantasminha e peguei um EVA o molde que eu vou deixar na descrição do vídeo e passei para o EVA e ficou assim, fantasminha, gente bem bonitinho aí agora eu peguei uma canetinha e vou fazer os detalhes do olho que vai ser os olhinhos e eu peguei uma canetinha, gente, de ponta fina mas se você não tiver, você pode fazer com a de ponta grossa que dá super certo também mas eu resolvi fazer com essa de ponta fina porque eu achei que fica melhor os detalhes fiz a boquinha aqui e agora é só pintar de preto o fundo, tá bom? agora, gente, eu peguei a canetinha rosa para fazer os detalhes da bochechinha e esfumacei com o dedo vocês viram aí, tá? fica direitinho fica bem levezinho também aí, gente, agora eu vou pegar uma tinta branca e vou fazer os olhinhos os detalhes dos olhos do fantasminha você pode fazer do jeito que eu estou fazendo ou pode fazer de outro jeito que vai ficar super legal o seu fantasminha também, tá? agora, gente agora, gente, eu peguei a canetinha cor de laranja e vou fazer do mesmo detalhe que eu fiz do outro vou passar nas pontinhas e esfumaçar com o dedo então você pode utilizar as duas formas esfumaçar com um pedacinho de EVA ou com a pontinha do dedo que dá super certo também, tá? bem, gente, depois de esfumaçar eu fiz esse pensamentozinho aqui o molde vai estar na descrição do vídeo também escrevi bu e vou colar nesse fantasminha aqui ele fica um detalhezinho a mais, né? só você escrever a palavrinha bu e fica super legal também e ficou assim, gente olha que legal o fantasminha e eu fiz esse outro fantasminha aqui também bem, gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o like comenta compartilha em suas redes sociais fiquem com Deus beijocas tchau, tchau e aí Legenda Adriana Zanotto